boa tarde pessoal como é que vocês estão aí do outro lado da nossa telinha espero que estejam todos bem aqui estou bem hoje pessoal vamos falar um pouquinho sobre atrativo ainda tem gente que que não sabe da das divisões que tem quando a gente faz o atrativo que fica pronto tá vendo então tem essa parte aqui é mais concentrada que fica no fundo né e essa outra parte de cima aqui ó e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje beleza sejam todos bem vindos a mais esse pequeno vídeo então vamos lá tô aqui com meu borrifador meu velho borrifador todo escuro né devido ao material né ele fica com esse aspecto escuro assim mas tá é assim mesmo o borrifador fica dessa cor aí então na hora da gente da gente é eu vou separar esse material para levar a borrifar nas iscas ninho né a gente não pode balançar não pode misturar esses dois produtos também não olha lá e se dois produtos aí a gente não pode levar quando fogo pegar tem que usar essa parte aqui de cima não não misturar senão os resíduos a gente vai misturar com esse líquido aqui na hora em top e então qual o segredo aqui pegar só esse aqui eu vou tá pondo o borrifador mostrando para vocês tá bom ó ó tem que destampar com bastante cuidado para misturar a todas estão panas ó ó dá linda vaga linda olá a varinha para não estar abrindo aqui meu borrifador então quando for pegar o material é esse daqui de cima então vamos lá com cuidado bastante cuidado bem devagarinho ó tem que virar bem devagarinho para não ir resíduos para entupir se não entope o caninho depois eu não saio atrativo tem que ser bem lento começou a cair o pó de mistura bom já tá um tanto legal né agora o que acontece a gente misturar aqui nosso nosso atrativo né agora misturar para vocês verem ó ó só para ver até os pedacinhos ali dentro o resíduo mais concentrado eu vou pegar não pode levar ele assim ó pode pôr ele não pode pôr ele nesse estado aqui eu tenho que colocar assim ó ele só a parte de cima agora vamos fazer um teste aqui ó ó presta atenção ó ver que sozinho na bem ok m tá aqui ó fazer um cara que tem que ser errifador não faz isso vai ficar ou não faz isso vou isolar para uma vezия assim ㅋㅋㅋㅋ pequeno furo aquele top é tão pequenino não dá nem pra ver então tem que estar sempre manter isso aqui fechado volta travado fechada bom esse foi o videozinho de hoje eu só agradeço a sua paciência de ter chegado até o final desse pequeno vídeo deseja uma boa semana pra todos vocês aqui no litoral tá chovendo muito no momento não estou fazendo nada a respeito de abelha não dá pra ir no mato não dá pra fazer transferência dá pra fazer nada dá pra ver isso nada então aí já tem já tá no quarto dia que está chovendo aqui no litoral né chover essa noite todinha muita chuva aqui então vou ficando por aqui agradeço você o forte abraço a cada um de vocês quem gostar do nosso conteúdo e se inscreva no canal né ou se inscrever confirma em todas para estar recebendo o vídeo quando eu postar o resto é com o youtube beleza um forte abraço aí a cada um até o próximo vídeo se assim deus nos permitir valeu fui